Fala pessoal, beleza? Aqui é o Franklin, sejam bem-vindos ao canal Prata Games Sem Limites E galera, já vai deixando aquele like pra ajudar, aquele like platinado no estilo do Dano Não Grosso Compartilhe o vídeo e deixe a sua opinião, que é sempre muito importante Pessoal, temos uma notícia um tanto curiosa, um tanto antiga, mas que eu tava lendo aqui, relendo Falei, vou trazer pro pessoal pra gente debater qual foi a ideia mesmo, o que a empresa quis dizer com essa decisão deles aqui Que assim, tá, ao mesmo tempo que muitos, como eu, talvez não veja nada demais Mas vamos trazer esse debate porque dá pra ver também por um outro lado Olha isso aqui, Teen Ninja explica porque decidiu lançar o On Long Fallen Dynasty Day 1 no Game Pass E aqui tá uma mini descrição, depois vou ler a matéria aqui pra vocês É um jogo difícil, que pode afastar jogadores, mas adicionar no serviço pode chamar atenção Olha só, existe duas maneiras de você interpretar o que eles quiseram dizer aqui Uma que eu acho que não é, que seria chamar o pessoal de mendigo, podendo assim dizer Como chamam aí de mendigo pés, né, mendigo pés, pés, não sei mais o que Acredito que não seja isso, né Mas, eu acredito que eles chamaram os jogadores, chamaram vocês do Xbox de nubes Tipo assim, ah, pra que eu vou gastar dinheiro num jogo difícil? Mas se ele tá de graça, vamos testar pra ver É o que ficou parecendo, vamos ver a matéria aqui Vamos ver se eles falam alguma coisa mais na matéria, né A Koei Técnico e a Teen Ninja não brincam em serviço E sempre estão ocupadas trabalhando com vários projetos diferentes Onde atualmente temos o Rising of the Ronin Se eu não me engano esse jogo, acho que é algum exclusivo, foi temporário Do Playstation, eu não sei E o O-Long, Fallen Dynasty em produção Como já tinha sido divulgado desde o anúncio, o O-Long é um jogo dos títulos já confirmados Com seu lançamento Day One no Xbox e Game Pass Mas será que existe um motivo da empresa lançar um jogo no serviço da Microsoft? Cara, esse nome é meio complicado O Fumi Rico Yasuda, produtor do O-Long Decidiu abordar esse assunto e explicar o real motivo de ter aceito a proposta da Microsoft Em adicionar um jogo no Xbox e Game Pass Ah, foi uma proposta que a Microsoft chegou lá e mandou dinheiro Mandou dinheiro e aí, obviamente, talvez eles fizeram um balanço E pensaram Pô, vamos vender, vamos fazer Quando as empresas lançam jogos, elas devem fazer algum parâmetro entre as plataformas Ó, no Playstation a gente espera vender X Na Xbox Y Na Nintendo Z E mais ou menos deve ser por isso aí E provavelmente a Microsoft fez uma excelente proposta Eles pensaram, hum, a gente poderia vender tantas unidades Mas eles estão pagando A gente além de conseguir esse dinheiro A gente ainda pode vender um por fora e conseguir Mas por que não? Talvez possa ter sido isso, não sei Né, porque ele falou Essa é a primeira vez que temos um jogo Day One no Xbox e Game Pass Enquanto estamos fazendo um jogo muito, muito difícil E não temos certeza do que todos pensariam dele Ao disponibilizá-lo no Game Pass Day One Muitos jogadores podem nunca ter jogado esse tipo de jogo antes E terão a chance agora E teremos mais jogadores ao redor do mundo do que nunca Então, sim Esta é uma grande notícia para a Koei Tecmo Games e a T-Ninja E estamos muito animados com isso Também achamos que será realmente ótimo para o multiplayer Com tantas pessoas para jogar e aumentar o número de jogadores Para se juntar ao seu grupo e lutar contra os chefes Fecha aspas Essa parte final até faz sentido Você disponibilizar no serviço Atrair um público diferente Um público que nunca jogou talvez um jogo Souls-like Ou quase nunca Ou praticamente aquele público que é fechado no Dark Souls E nunca deu uma chance para outros jogos Tipo Sekiro, por exemplo E talvez saindo o jogo Day One no serviço Eles possam dar uma chance Mas pegou meio mal O jogo é muito difícil Por isso disponibilizar no serviço Porque se fosse assim Eles poderiam disponibilizar na Playstation Plus Extra Talvez a Sony não queira ter feito também nenhum acordo Também pode ser isso Mas se for questão de pensar De disponibilizar no serviço Para atrair mais jogadores Porque é difícil Disponibilizava para os outros serviços Fazia uma proposta para a Sony Microsoft chegou A gente aceitou Que tal a gente fechar também Para lançar Day One na Plus Extra Que é ali Que lança os jogos mais atuais A Deluxe é mais para jogos antigos Então ficou meio assim Sei lá, cara Ficou meio esquisito Foi uma explicação Mas ao mesmo tempo Não me convenceu A explicação Basicamente Pega mal Parece que está chamando vocês De lube Tipo Jogadores que não tem ali Capacidade De conseguir terminar o jogo Sendo que Jogos Souls No geral É repetição Entendeu? É insistência É perseverança É você ficar tentando Diversas vezes Para conseguir Terminar o jogo Então Eu acredito que Por mais que o jogo Por exemplo Nioh 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 é um jogo Que na minha opinião Se você compara Com Dark Souls Por exemplo Com os outros jogos Que eu joguei Da franquia Ele é um jogo Extremamente quebrado E isso torna ele difícil Mesmo quando você Upa o personagem Não faz aquela diferença Tipo No Dark Souls Por exemplo Quando você Upa o personagem Você está lá No primeiro mapa Você começa Pegou um Sei lá Um personagem De level 4 Porque tem variações Você pega um Que pode começar No level 1 Outro no level 6 Enfim Você está ali No primeiro mapa Pá pá Não sei mais o que Tu deu um Tu pôr ali 7 níveis 8 Vai um pouquinho Vitalidade Se você está fazendo Uma build Pura força Ou que usa Força Com destreza Tu já vai sentir Uma diferença Os inimigos Do primeiro mapa Já não vão te dar O mesmo dano Que antes Você já sente Uma diferença mesmo Uma redução boa De dano Porque você ganha Defesa também Quando tu upa Cara Coisa que no Nioh Não tem Você upa 10 20 30 leves Se bobear Eu não cheguei a esse ponto Mas se bobear Tu upa 30 leves E o cara Do primeiro mapa Te dá um hit kill Com ataque mais forte Não faz o menor sentido Pelo menos Na minha opinião Mesmo que você Bote praticamente Aí Desses pontos Todo Bote Sei lá 70% A não ser que você bote Tudo em vida Aí você pode Sobreviver ao ataque Mas se você quiser Fazer Se quiser fazer Um personagem Balanceado Ah vou pôr um pouquinho Aqui de vida Um pouquinho aqui De força Não dá Não dá Os caras continuam Te dando hit kill Tirando Muita vida Entendeu É meio complicado Eu acho o Nioh Completamente quebrado Nesse sentido Por isso que torna O jogo um pouco Difícil E também ao mesmo Tempo desbalanceado Porque você consegue Fazer um personagem Combado E você simplesmente Caba com o jogo O Nioh Ele não tem Um balanceamento Legal Você precisa Fazer builds Extremamente apelonas Pra conseguir Bater de frente E isso Literalmente Você quebra Todo o jogo Fazendo isso Você quebra Literalmente Todo o jogo E simplesmente Não é balanceado Você tá lá No level máximo E os caras Cagou Você pode Tá em new game Sei lá Não precisa Até estar em new game Muito alto Os caras Te dão um dano Absurdo Então sei lá É muito quebrado O Nioh Vale a pena Lembrar que Atualmente Está rodando Uma demo Eu vi o pessoal Jogando a demo Desse jogo No long No play state E xbox Até o dia 26 Ou seja Termina hoje Não sei o horário Aqui não tá dizendo Enfim E os jogadores Podem criar Sua personagem Multiplay online Ver habilidades E muito mais A demo já está Disponível gratuitamente O long Será lançado Em 2023 Para PC Playstation 4 Playstation 5 Xbox One E Xbox Series S e X O jogo também Já foi confirmado Day 1 Lançamento do Game Pass Vocês acharam Disse aí Vocês acham Que eu tô viajando Que eu tô vendo Coisa demais Ou simplesmente Sim Como eu falei Existe a interpretação De tipo Ah nada demais Né Ou simplesmente Eu tô vendo aqui Como sei lá Algo que Assim Acredito eu Né Que eles Meio que indiretamente O pessoal Né Se o jogo é muito difícil O pessoal não vai querer Gastar um dinheiro Não Eles não tão chamando Vocês de mendigo Pés Nada disso aí É simplesmente Acredito eu Que eles Falaram Que não são capacitados Conseguir ali Tipo Arriscar Comprar um jogo Difícil Porque é muito difícil E tal E talvez ali De graça Ah De graça Vamos testar Pra ver como é que é Sei lá Cara Não sei Não sei Enfim O que vocês acharam Dessa situação aí Né Você vai jogar o jogo Testou a demo Curtiu Cara Nem testei Tô no Demonsource Direto É Não vou parar De jogar Demonsource Pra jogar a demo Do Do jogo Não que ele não seja Interessante É um jogo bonito Rápido Ele lembra muito Nioh Por incrível que pareça Quando eu vi O anúncio dele Assim Eu pensei até Que era Nioh Né Alguma coisa Nioh Enfim Mas não era Comenta embaixo No vídeo O que você achou Lembrando Link Vai estar na descrição Pra vocês estarem Dando uma olhada Uma lida Lá Se vocês quiserem Faz aquilo Que eu já peço Sempre no início do vídeo Puder Vire membro do canal Pra estar dando Aquela força extra Beleza Eu vou ficando por aqui Forte abraço Fica com Deus É nóis Fica com Deus